Gente, já voltamos aqui, acabamos de matar aquele cara que tava ali contra a gente Ok, ah... Hoje, mano! Tem um técnico problema Esse é o episódio 2 do Deltarune, Killer... Undertale! Killer... Não, é... Undertale, Killer... Killer Way? Killer Way? Vamos falar... Pera... Ah, ok Vamos falar Under... Genial e Tail Genial e Tail Genial e Tail Aqui estamos com G, N, A e Tail O próximo jogo de Undertale! Vai ter o 2, Undertale 2? Deltarune em Undertale 2 É? Aham Mas você não é o Chris? Ao invés do... Sei lá, mas... Frisk Frisk ou... Charmin É uma dimensão diferente Não é de Frisk ou Charmin O que? O que? O que? O que? A gente voltou do lado com isso Eu não aguento mais... Genial e Tail O que? A gente vai chegar no vídeo do... 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 Ai, tchau, eu ouviu quem fez isso para você. Você tem uma desculpa! Eu não sei. Só... ...não a resposta. Eu vou. Perigo, por que eu pego uma chamada? Eu ia a Yes Day! Eu mesmo! Yes! 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 Ok. I love you, so I will hold off on this man. Here, I have another surprise. Uh, meu quarto. Meu quarto! Meu quarto! This is it. This is my room. A room for you is number 993. 993? Está em um hotel? Ed? This is room room. It's pretty bad. It's a really bad room, but anything you do, go in my room. You need a room. You need a room. That's my room. How is this room? Deltarune! Chris? Chris? This is the same room for Deltarune? It's mine. It's mine. Oh, go up for a second. This is yours. This is yours. This is yours? Yes. It's yours. No, it's yours. No, it's yours. E aquela porta com uma placa? Aquela porta está em renovações. É a dela, aquela porta? Eu não sei. Vai dormir? TORTA! TORTA! Uma torta de... Fica quietinho aí. Eu vou mandar seu café no meu. Eu tenho uma torta de presente de café no meu pra vocês. Eu espero que vocês tenham um voo bom. Um voo bom. No Japão. Tão tantos livros que eu quero compartilhar. Eu quero mostrar o meu favorito. Eu também preparei um comentário para fazer um comentário. Eu estou fazendo ASMR do Benji. 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 Não! 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 72 coisas que você pode fazer com... Caracóis! Como é? Eu quero sair das ruas. Como é? Um detalhe emocionante. Do Benji. 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 Manu, está ficando bem. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Manu... Manu, está muito... Manu, está ficando bem. Vamos perder. Se a gente perder, o que acontece? A gente volta lá... A gente volta para a frente da casa. Ela não quer mais a gente? Não, a gente tem que provar que a gente é forte o suficiente para passar. Uou! Uou! Marcelo, o Bendy, você vai morrer. O Bendy está com 4 de vida. Nossa, eu quero aí. Eu usei uma Monster Candy. O Bendy vai morrer, gente. O Bendy vai morrer. Não, não. Isso é difícil. O Bendy vai morrer. Bendy vai morrer. O 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 Bendy vai morrer. Usa de novo. Usa de novo. Agora está quase com a vida cheia. Isso que eu te treinei, Bendy. Vamos lá. Sério? Você me treinou com alguma coisa? Você me treinou com alguma coisa? Eu sou treinadora. Se a gente bater ela, ela fica bolada? Eu não sei. Oxi! Errou! Ela está ficando bolada. Ela está quase chegando na metade da vida dela. Não. Ai. Bendy. Eu treinei para isso. Agora não morro. 33. Machá. Você é um garoto muito feio. Vai. Não. Você tem que comer uma bala. Eu fui do outro lado. Você tem que comer uma bala. Machá, seu garoto feio. Agora me obedeça. E coma cenouras. Não tenho cenouras. Azar é seu. Não vou... Não vou... Se tem um stick. E uma pie. Ouuuuh. 3, 2. Oh. Não, 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 não. Você vai morrer. Bendy. Não. 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 Eu não tenho mais, eu não tenho mais, gente. Não tento morrer, eu sou eu, Ben. Oxi, 342 de dano. Fala como a gente deu tudo aqui de dano. Não, é porque... É porque... É o ataque final. Isso aí. Eu... 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 Asgore. Asgore. Não deixe Asgore tomar sua alma. Seu plano não pode ser permitido. Isso aí. Não, eu morro. Porque eu morro, meu tio. Eu morro! Eu morro! Eu morro! Ó, quebrou. Letano se matou. We told you to not mess with us, but you were like... Pera, pera, pera. A gente fica um negócio. Hum? Tem alguém aí? Alguém? 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 Tô perguntando. Tô perguntando. Sério? Sério? Sério, mano. Se tiver alguém aí... Só me fala onde você tá. Flowey! Hehehehe! I hope you like your choice. After all, it's not if you could go back and change fame. In this world, it's killer be killed in the game. That's old half. But don't, she could break the rules. She died so hard to save you humans, but then you go down to it. She couldn't even save herself. What an idiot! Flávia é doidona. Flávia é doidona. Oh, can I te mac...? Onde que Flávia foi? Flávia foi. Flávia foi. Embaixo. Genie, aí, tem! Copyright. Não é Copyright não. By Toby Fox. By Toby Fox. Começou a jogar agora. Hmm? Eu vou no banheiro Eu vou vomitar O que? Você vai vomitar? Ok Gente, vamos passar por aqui